Quando você mergulha na tristeza, não consegue subir nenhum degrau. Mas quando se firma na alegria, consegue escalar altas montanhas. Esse é o tema do Orando com o Padre Pio de hoje. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e você fica aí até o final, ok? Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O remédio para a própria tristeza é procurar com dedicação consolar a tristeza dos outros e entregar a Deus a sua própria tristeza na fé. Nada seca tão depressa como uma lágrima quando enxugamos a lágrima alheia. A caridade produz a alegria. Todas as pessoas e grupos que fazem o bem aos outros são alegres. E Padre Pio diz, a tristeza é a morte lenta da alma e não tem nenhuma utilidade. Escreve aí nos comentários o que você entendeu sobre essa frase de Padre Pio. E claro, já curta também esse vídeo, combinado? Em meio às tribulações, o cristão jamais está triste, mas sempre testemunha a alegria de Cristo. Foi o que afirmou certa vez o Papa Francisco. Na presença de um grupo de funcionários da fábrica de São Pedro, o Papa falou que o cristão enfrenta as dificuldades não só com alegria, mas também com paciência. O Santo Padre deu o exemplo de muitos mártires, como os de Nagasaki, que se ajudavam reciprocamente esperando o momento da morte. Outros iam para o martírio como se estivessem se dirigindo a uma festa de casamento. Esse comportamento de suportar a dor e o sofrimento é a atitude normal do cristão e não a de constante lamentação. É porque, pense bem, afinal de contas, o que você ganha ficando triste? Qual é a utilidade da tristeza, hein? Padre Pio diz que ela não tem utilidade nenhuma. Claro que às vezes acontece, né? Que de repente, assim, do nada, sem motivo algum, inclusive, nós ficamos tristes, nos sentimos tristes, né? Mas por que será? Quer ver uma coisa? Está indo tudo bem, né? No meu dia. Acordei hoje pela manhã, estou viva, tenho saúde, tenho uma cama quentinha, roupas para vestir, comida, um teto para morar, sou uma filha amada de Deus, né? Vou à Santa Missa todos os dias. Então, por que ficar triste? Qual é a utilidade da tristeza? É, a tristeza aparece por causa de pequenos aborrecimentos. O plano que você fez e não deu certo. Seu filho que desobedeceu ou mentiu para você mais uma vez. Uma notícia desagradável. Uma injustiça que você sofreu. Uma difamação contra você. Ou um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Ou então a esposa está naqueles dias, né? São muitas as coisas que podem nos deixar tristes num momento. Mas logo recuperamos a alegria que é típica do cristão. Ou pelo menos precisamos recuperar a alegria com rapidez. Então, fique sempre atento a isso. É natural se entristecer e chorar. Mas não pode ser natural parar no sofrimento. É, há poucos dias atrás o mundo católico estava mobilizado, rezando e fazendo tudo o que estava ao nosso alcance para evitar que um bebezinho de sete meses fosse assassinado no ventre de sua mãe. Uma menina, né? De apenas 11 anos de idade. A mídia esquerdista manipulou toda a história dizendo que foi estupro. O que seria uma tragédia, né? Mas no fim das contas a verdade foi revelada e a menina estava grávida do seu namoradinho. Que também é o seu meio irmão. Outra criança de apenas 13 anos. E parece que os pais sabiam do namoro dos dois e não fizeram nada para evitar. Quer dizer, uma grande tragédia, né? Mas não o estupro, e sim a sexualização precoce das nossas crianças, incentivada e aplaudida por famílias desestruturadas, né? Enfim, veio a notícia de que conseguiram na justiça realizar o assassinato do bebê. Era uma menininha de sete meses que podia ter nascido saudável e dada para a adoção. Mas que preferiram sacrificá-la no altar de Satanás. Eu chorei muito, né? Fiquei extremamente triste. Mas qual é a utilidade dessa tristeza, né? É, de fato nós ficamos revoltados com algumas situações. Indignados, não é mesmo? É normal sermos pegos de surpresa pela tristeza, pelo espanto. E até pela indignação de um caso como esse. Mas eu entendo que quando o padre Pio diz que a tristeza é a morte lenta da alma, ele não está dizendo que nunca podemos, de forma alguma, ficarmos tristes, né? Quando o Papa Francisco disse que também, em meio às tribulações, o cristão jamais está triste, ele não está se referindo a uma tristeza momentânea. Pois, do contrário, nós seríamos como pedra, né? Como robôs, na verdade. Seres insensíveis. Eu também chorei no caso dessa menininha que a Carol acabou de contar aqui pra gente, né? E também em muitas e muitas outras situações. Nas Sagradas Escrituras temos provas de que Jesus chorou a morte de Lázaro. Mas entendo que não podemos parar na tristeza. A tristeza não pode ser o fim último. O livro do Eclesiástico nos diz Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. E eu creio que é isso que o padre Pio quer nos ensinar, né? Para não nos entregarmos à tristeza, não mergulharmos na tristeza, né? Uma coisa é estar triste e outra é ser triste, viver triste, né? Pois se nós entregamos à tristeza, ficaremos doentes. O padre Pio diz que a tristeza é a morte lenta da alma. E de fato, só quem já sofreu com a depressão pode compreender que a pessoa vai morrendo aos poucos a cada dia. Vai perdendo a vontade de viver, né? Eu sei que não é fácil, mas precisamos encontrar as alegrias em meio às tristezas. O católico é feliz porque Cristo nos amou e nos resgatou, dando a sua vida por nós. E ainda ficando conosco até o fim dos tempos na igreja em que ele fundou. Não fique se queixando tanto dos impostos que você paga. Isso significa que você tem emprego ou tem bens. Não reclame da confusão que você tem que limpar após uma festa, pois isso significa que você tem amigos, que você tem comida. Não reclame das paredes que precisam ser pintadas, da lâmpada que precisa ser trocada, porque isso significa que você tem onde morar. É verdade, Raimann, é isso mesmo. Eu não devo me lamentar porque eu não achei um lugar para estacionar o carro, porque isso significa que, além de ter a felicidade de poder andar, eu não estou mais numa cama de UTI, né? Eu tenho um carro, coisa que muitos não têm. Eu não posso reclamar ali da vizinha que fica gritando, ou das crianças barulhentas, porque isso significa que eu posso ouvir. Eu não devo reclamar do cansaço e dos músculos doloridos, digamos assim, ao final de um dia, porque isso significa que eu tenho saúde, né? Para me levantar, para trabalhar, fazer as minhas coisas. É, precisamos encontrar sempre o lado bom das coisas. É isso. E eu falo isso sempre para você, né, meu bem? Tudo tem um lado bom, né? Você pode ter certeza, tudo nessa vida tem um lado bom. Verdade. Às vezes, para nós, é difícil entender por que certas coisas acontecem em nossa vida. Mas quando pensamos que nascemos para amar e servir a Deus, e em tudo fazer a sua Santíssima Vontade com resignação, percebemos que até mesmo aquele problema que estamos enfrentando naquele momento é uma coisa boa, pois Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. É, então, muito do nosso humor, por assim dizer, depende de como nós encaramos as coisas, né? Nós é que não podemos permitir que nada roube a nossa paz, por mais difícil que esteja a sua vida, né? Tente sorrir, você verá que será mais fácil passar por essa prova, né? E se você não conseguir resolver o seu problema agora, agradeça a Deus, peça coragem para enfrentar tudo com mais dignidade. É, pessoas melancólicas e fleumáticas recorrem mais à tristeza quando algo não vai bem. Mas a tristeza deixa a pessoa estagnada e a impede de agir. Coléricos e sanguíneos tendem a deixar a tristeza de lado mais rapidamente e buscar soluções para os problemas impulsionados por uma motivação visceral, né? Mas, independentemente de qual é o seu temperamento, não permita que nada acabe com o seu ânimo. Evite ficar remoendo, pensando, pensando, pensando. Afinal, o que não tem solução, solucionado está. É isso mesmo, gente. Não estraga o seu dia, nem o dia do outro, né? A sua irritação não solucionará problema nenhum. E você ainda pode trazer mais problemas, né? As suas contrariedades não alteram as coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá, né? O seu mau humor não modifica a sua vida e pode, inclusive, prejudicar a vida do outro. É, procure manter sempre o bom humor. Quem é casado, por exemplo, sabe o quanto é desagradável quando um dos dois está mal humorado. Pode ser que o casal não tenha dinheiro, não tenha casa própria, carro, nem tantas outras coisas que muitos defendem como condição para a felicidade. Mas se esse casal tem amor e tem bom humor, ele aprende a aproveitar bem o tempo e é feliz aqui e agora. Santo Tomás de Aquino tem um belíssimo ensinamento sobre como espantar a tristeza. São cinco remédios, digamos assim. O primeiro deles é conceder-se algum prazer. A tristeza, ela tira a cor e a perspectiva de coisas boas, de futuro mesmo, né? As pessoas perdem até o apetite. Nesse sentido, então, o prazer está para a tristeza, assim como o descanso para o cansaço. Olha que interessante, né? Assim como o repouso do corpo é um remédio contra a fadiga, Assim, o prazer é um remédio para mitigar a tristeza, né? Qualquer que ela seja, diz Santo Tomás de Aquino. É, e o segundo remédio é o choro. É isso mesmo. Chore, chore. Embora possamos entender o ato de chorar como o próprio efeito da tristeza, as lágrimas aliviam, né? Aliviam a tristeza, considerando que colocar para fora o sentimento através do pranto diminui internamente a tristeza. O choro, portanto, é um grande aliado para ajudar a desfazer o nó da garganta. E por meio da linguagem podemos nos expressar e não deixamos que a tristeza consuma nossas forças por dentro. É um outro conselho de Santo Tomás. E o terceiro remédio é ter os amigos que se compadecem conosco. A amizade, ela se manifesta tanto por nos alegrarmos com os alegres, como nos compadecermos dos que sofrem. Acredita Santo Tomás de Aquino que por isso, ambas as coisas se tornam agradáveis. Além disso, a relação entre amigos impõe uma reciprocidade, né? Portanto, quando vemos nossos amigos tristes por causa da nossa tristeza, nós imaginamos que eles carregam conosco a nossa carga, né? Para nos aliviarem. E assim, se torna mais leve o peso da tristeza. E aí o quarto remédio é contemplarmos o esplendor das coisas. Na natureza, numa obra de arte, ouvir uma boa música, ou deixar-se surpreender por uma bela paisagem. Ir à praia em um dia que não tem ninguém lá, né? Apenas ficar ouvindo o barulhinho do mar. Ir ao campo e ouvir os pássaros. É observar os pequenos detalhes que acabam passando despercebidos na correria do nosso cotidiano. E ver como são importantes e como Deus se revela ali. É assim, esse exercício faz a gente sair de nós, né? Olhar para fora. E o último, mas não menos importante, conselho de Santo Tomás de Aquino contra a tristeza. Parece até engraçado, mas é muito prático. Embora seja o que talvez menos se esperaria de um mestre medieval. Tomar um banho e dormir. Nada é mais relaxante do que um bom banho, né? E se deitar para descansar. Para aliviar o mal interior, muitas condutas exteriores podem a ser adotadas, né? E assim, a boa disposição do corpo interfere diretamente nas emoções que nós sentimos. Um banho, calmo, relaxante e assim como o sono, aliviam a tensão do momento. Através desses cinco remédios de Santo Tomás de Aquino, temos a certeza de que se realiza a promessa divina e humana de Jesus. A vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, consegue transformar a sua tristeza em alegria? Conhecia os cinco remédios de Santo Tomás contra a tristeza? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? Isso aí, vamos conversar sobre isso. E também deixe o seu like aqui nesse vídeo, dessa lição tão rica de Padre Pio para nós, né? E compartilhe com mais amigos, com a sua família, nos grupos da igreja, do trabalho. Assim você nos ajuda a evangelizar. E quarta-feira que vem, nós vamos meditar sobre outra frase de Padre Pio. Você não vai querer perder, né? Então se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e não nos perde de vista. É bom sempre lembrar que toda terça-feira tem podcast ao vivo às 20 horas e quinta-feira tem live também às 20 horas. É verdade, por falar aqui do YouTube, você agora pode receber conteúdos exclusivos aqui do canal e participar de sorteios incríveis, que é apenas para membros. Você quer ser um membro também? Então basta você clicar aqui embaixo no Seja Membro, né? Está aqui embaixo do vídeo, você vai conhecer os benefícios lá e se inscrever no clube. Uma pequena quantia, todo mês você pode ter vários benefícios. Entra lá e confere. Que Deus abençoe e salve Maria!